E na área de segurança pública, mais de 100 policiais militares foram capacitados para atuar na patrulha Maria da Penha. A patrulha foi descentralizada e já possui bases em Piripiri, Parnaíba, Floriano e Picos. Picos, quem tem mais detalhes é a Bruna Leão. Foi finalizado nesta quinta-feira o segundo curso de capacitação ao atendimento de vítimas de violência doméstica ou familiar. Ao todo, foram 100 PMs que se formaram e agora o objetivo é levar o serviço a todos os batalhões de todos os municípios do Piauí. Quem fala melhor sobre este assunto é o Coronel Jacques Galvão. Vamos ouvir o que ele disse. Tem sido meta da Secretaria de Segurança, como da Polícia Militar, aumentar realmente a qualificação de policiais para esse atendimento a crimes contra as mulheres, a violência contra as mulheres. Essa qualificação agora se deu com mais 100 policiais, já tem algumas cidades que já contam com esse serviço. A intenção da Polícia Militar é estender, como você disse, para mais cidades, no primeiro passo, pelo menos para as unidades onde nós temos batalhões, que são em torno de mais de 20 cidades. Então, essa qualificação é importante porque precisamos de profissionais qualificados para ter esse trato, para saber fazer esse atendimento, nesses casos de violência contra a mulher. Então, a gente tem visto isso. É meta da Secretaria e do Comando Geral da Polícia Militar aumentar cada vez mais o número de policiais capacitados para tratar nesses assuntos. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10.